Fala minha gente beleza pura esse é Thea The Awakening e aí está a nossa expedição aqui está a nossa cidade de história eu queria agradecer a participação dos nossos inscritos teve gente que não gosta do estilo do combate combate é legal no início é realmente é meio estranho a gente tende a não gostar de cartas eu também achei estranho mas agora depois de uma certa experiência o combate passa a ser bem interessante ainda não domino por isso que ainda tô querendo descobrir mais sobre o combate né é bom é muito bem então partiu galera a gente vai continuar nossa expedição a gente pode dar um look por exemplo nos recursos que estão à nossa volta se a gente quiser fazer um acampamento ok a gente tem esses recursos acessíveis muito bem perfect vamos vamos explorar essa ruína para ver qual é tem outra coisa do lado também vamos dar uma explorada luta então é são mesmo os mesmos inimigos parecidos com o da outra vez né três serpentes um e um topec vamos fazer o combate quando for muito parecido assim a gente pode até passar se quiser né bom é será que a gente dá uma vou dar uma reanimada nessa mão só podemos fazer uma vez tá tá melhor agora tá melhor agora tá melhor agora tá bem melhor agora então ele partiu para o ataque ele jogou uma carta tática galera tá não é uma carta de frente a gente não sabe qual é a função dela dessa é a carta na jogada dele tá bom a gente pode tentar um confuso não rola bom por enquanto tática não vai rolar vamos jogar uma carta ela é bem ela é bem difícil esse adversário né é bem difícil vou tentar jogar jogar nosso guerreiro mais forte de um ataque zinho nela já e vamos dar um escudo nela e pronto aumenta as defesas certo é agora é o turno dele vão passar o turno jogou a serpente jogou a serpente ok ele tem mais uma serpente aqui e mais uma serpente aqui e tá de boa tá tá bem de boa a gente pode dar um confuso confuso vou dar um get closer aqui acabamos com uma serpente e ainda podemos jogar uma carta vou jogar essa aqui podemos passar o turno muito bem temos duas cartas a jogar vamos jogar essa e vão jogar de first action talvez não vou vou dar um first action só para jogar lá na frente vamos ver o que é como é que isso o que que isso modifica né até que foi bom acabou ganhamos eu acho que não tivemos muito bem ganhamos esses suprimentos muito bem pegou ok close nice então não tivemos nenhuma nenhuma machucado ok quer dizer uma batalha tranquila se for a mesma coisa aqui a gente já a gente já resolve um esqueletos e ratos é a gente pode até dar um alto resolve aqui vamos tentar dar um alto resolve aqui ó lá nós tivemos um um machucado não foi não foi não foi não foi tão ideal da 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 alto resolve nesse caso não seria melhor ter feito a batalha tá para ter para poder evitar bom é vamos dar uma olhada nos recursos ó é um tão excelente lugar para a gente fazer um acampamento e fazer um acampamento né acho que a música tá um pouco alta de repente chover aqui pronto tá melhor vamos fazer um acampamento já que nós temos um ferido é seria a melhor escolha fazer um acampamento aqui muito bem muito bem gather é senhora vem para cá o senhor venha para madeira nós temos dois focos de madeira né vamos distribuir os outros e pronto pronto close então tá feito galera tá feito podemos passar o turno comida vamos dar uma olhada em história como é que está a situação da cidade produção tá 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 ah mas nós temos algumas comida tem bastante vegetal hum entendi e nós temos tá e tem bastante madeira já também tá o negócio é o seguinte produção muito vegetal né aham se crafting estão fazendo beagles que é a refeição a gente precisa fazer o pasto vamos ver como é que a gente vai fazer isso a gente precisa de bastante madeira aqui já foi a gente precisa de mais madeira aqui não rolou ainda não rolou ainda não temos madeira suficiente para fazer o nosso pasto vamos continuar nessa mesma batida por enquanto mais alguns turnos a gente né mais um a gente a gente é uma 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 com comida e bebida, sete bonfires em uma torta, e começam festividades. Mas esta noite, o Tziadi realmente apareceu antes de você. Um, um velho, cabelo, fala com uma voz heavy, corso. Você tem nos prontos, grandchildren. Agora vamos te cair de qualquer cursa que você carrega. E se sua alma é aburdoada por a filha da magia de escuridão, come para uma cidade que nós nos chamamos de casa e procurávamos. E se você provar se valendo, você vai te cair de mais uma vez mais. Tziadi, todos não estão em acordo, então desapareçam. Maravilhoso, né? Se nós quisermos, se nós tivermos amaldiçoados, nós deveremos... We shall seek out this city. Ok. Se nós tivermos... Tem uma localização também que a gente pode se direcionar agora a não-heróide. Bandidos, malditos. Close. É, nós temos que encarar isso aqui, porque eles estão nos atacando. É, meus amigos. Eu acho que a próxima providência para essa expedição seria atacar esses bandidos. Deixa eu ver aqui. Equipamento. Equipamentos. Nossos heróis como estão. Eu acho que não tem ninguém ferido, né? Não tem ninguém ferido. Nós já podemos levantar acampamento. Mas, bom, seria legal pegar esse loot, né? Primeiro, né? Tá, tem um inimigo aqui perto da cidade. Tá legal. Nassit. Vamos dar uma olhada. Quem tá sem comida? Aqui, a expedição 1. Quanto tempo vai demorar essas funções? Vamos ver aqui. Dois turnos. Vamos ver se eles aguentam. História, ok. História tá com bastante comida, né? Tem mais um bando maldito aqui. Tá próximo da cidade. Bom, na verdade, a gente tinha que ter mais um turno ainda, né? Bom, vamos ver a quantidade de madeira em história. Produção, inventory. Madeira temos 42. Talvez agora a gente consiga. Bom, vamos deixar encher mais. Vamos passar mais um turno. Tá cheio de neguinho em volta da cidade. Challenge fight. É. Dois broken esqueletos. Caramba. Acho melhor reembaralhar essa mão. Não melhorou nada. Bom. Vamos ver como é que fica isso. Eles não são muito fortes não, viu? Eles não são muito fortes não. Vamos mandar esse aqui. Já deu uma... Uma bela nele. Tá. Agora a gente pode... Não, agora a gente tem que passar o turno. É uma pra cada um. Agora a gente pode jogar as quatro. Ele jogou quatro cartas. Tá legal, meu amigo. Tá legal. É... Eles estão fortes agora, né? Vai você... Vai você... Hum... First action... É... Contra-tactics... Não temos. Get closer... E vai. Tá meio ruim, hein? Tá meio ruim. Vamos ver como é que fica agora. Ganhamos. Quase perdemos. Tomamos uma... Uma ferida. Eles vão atacar de novo. Bom... Uau. Uma bruxa com quatro ratos. É... O negócio ficou complicado agora, hein? Agora ficou complicado. Hum... Vamos jogar essa. Vamos passar o turno. É... Ele jogou a bruxa. Ok. Vamos dar um shield. Pronto. Boa jogada. Passa o turno. Nós aumentamos a defesa. O rato é tranquilo. O rato é bem tranquilo. Eu acho que eu vou estar até um get closer aqui. Eles têm mais... Mais cartas que a gente, né? Ótimo. Ótimo. Vamos ver como é que fica isso. Fase 2. Caramba. Vou reembaralhar. Gostei mais assim. Mais ou menos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ele não tem mão tática. Bom. Vou dar um get closer. Passa o turno. Vem você. Vem você. Vai você. Vai você. E... Get closer. Foi tranquilo esse. Todos os nossos heróis estão feridos. Bom. Nice. Pelo menos passou a onda dos ataques. É... Nós ganhamos... É... Mais um de folclore. Todo mundo deu upgrade. Fantástico. Saúde. Gathering. Colheita, né? Legal. Aqui em história também. Percepção. Medical. Ótimo. 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 Então nós temos que visitar. Nós temos esse objetivo de visitar isso aqui. Vamos dar uma olhada na expedição. Como é que estão as coisas? Eu acho que nós conseguimos já, né? Vamos ver o inventory. É. Conseguimos comida. Tá. A gente já pode meter o pé. Food supply slow. Ok. É. Aqui tem gente ferida. Ok. Bom. Como é que a gente vai fazer agora? O negócio é o seguinte. Dois turnos aqui. Cinco turnos, cinco turnos. Bom. Não é mais interessante. Vamos... Vamos parar. Vamos parar esse acampamento, né? Ok. Ok. Será que dá pra gente atacar aqui? Dá, né? Vamos atacar logo. Tem o research também. Ótimo. Nós temos um ponto pra gastar de research. Nós podemos gastar em recurso. Em craft. Ok. A gente pode craftar todas... Todas essas não. Na verdade... Alguma dessas. Algumas dessas. Staves. Clubs. Arcos. Machado de mão. Ok. Nós podemos também abrir uma nova construção. Mas a gente nem conseguiu fazer a primeira ainda, né? Vamos fazer espadas. Vai. É muito recurso. Machado. Já é menos um pouco, né? Aqui. Mais ou menos. Clubs. Clubs são interessantes. Staves lights sempre make which makes popular choice for many. Staves é interessante também. Vamos fazer esse club aqui. Close. A gente tem que ficar de olho nos recursos que a gente tem. Da nossa cidade, né? Pra que a gente faça os crafts mais ou menos voltados pra isso. Ok? Muito bem. Vamos mover a nossa expedição pra cá. Vamos atacar esses caras. Tem ninguém ferido. Tá de boa. Ataque. Fight. Brill with poison. Plant. Eat some bait. A gente tem duas maneiras de atacar. Vamos tentar a doença. Ou... Vamos atacar na luta mesmo, né? Caramba. Eles são... Eles são... Eles são meio brabinhos. Eu acho que a mão tá boa. Eu acho que a mão tá boa. Confuse. Confuse. Ok. Vamos tentar... Essa aqui. Passa. Ele jogou um morceguinho fraquinho, fraquinho. Na mão tática, ok? Certo. Vamos jogar... É... Shield, talvez. Shield alley. Mas nem precisa. Vou dar um get closer aqui bem fracote. Aqui do... Do vovôzinho. Ele jogou um inimigo muito fraco. Ah, são muito fraquinhos. São muito fraquinhos. Vou botar... First action. Vou botar... Vou botar ela pra acabar logo a brincadeira. Tá legal. Eles são muito fraquinhos. Não tem muito o que se preocupar, não. É... Get closer, é claro. Tem muito o que a gente se preocupar. Opa! Deu uma feridinha, né? Abelha maldita. Olha só. É uma... Só um... Detalhe, né? Isso aí já... Já prejudica um pouco. Muito bem. Muito bem. Nós temos promoções. Tá legal. Tá legal. Vamos ver se a gente consegue já fazer o craft na nossa base mais importante. Produção. Construção. Do pasto. 48. Acho que agora vai, galera. Muito bem. Muito bem. Será? Foi. Ótimo. Produto secundário. Tá bom. Né? Botamos vegetais. Já tá aí. Já tá aí. Vai dar um a mais de comida na cidade e vai atrair mais dois de humanos. Chance for human to join your village each turn. Ok? Muito bem. A gente podia colocar outros materiais. A gente poderia colocar ferro no lugar da madeira. O que é uma alternativa interessante também. Gasta bem pouco de ferro. Como catalisador. É interessante. Vou deixar o ferro. Isso aqui é ferro. Ok. É mais usado pra fazer armas. Mas nós não temos muito, né? Madeira a gente tem muito. Vamos gastar madeira. Vamos gastar madeira, que a gente tem muito. Ok? Muito bem. Confirma. Agora a gente tem que botar alguém pra construir. Eu vou colocar um cara meio especialista, né? Vou botar Miroslava. Craft. Agora tá faltando alguém aqui. Eu vou botar o Pachá. Pra fazer o rango. Gathering. Faltando gente pra pegar os vegetais. Vamos passar um daqui pra cá. Close. Beautiful. Então é isso, minha gente. Eles podem vir pra cá no próximo turno. Tá. Vamos passar esse turno. Coisa rápida. Ótimo. Vamos trazer nossos heróis pra cá. Ok. Muito bem. Vamos dar uma olhada em Ocetóia. Beautiful. Inventory. Isso aqui é importante. Comida. Vamos passar esse rango cru. Comida... Comida não preparada, né? E a gente bota um ensopadão que tá sendo produzido na cidade. Que é mais leve e mais nutritivo. Pra expedição. É justamente uma comida pra expedição. Ok? E na cidade eles vão continuar preparando. Eles têm mais rango. Ok, minha gente? Vou ficar por aqui. Esse joguinho é realmente muito gostoso. Tô gostando muito. Queria ver as dicas e opinião de senhores. As sugestões. Tudo isso. Pra gente continuar nossa evolução. Valeu, minha gente. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui.